Música Meu nome é Dolores Esos, eu assino Esos, sou artista plástica, muralista há mais ou menos 5 anos Estou aqui muito feliz de estar realizando esse projeto, com esses rostos de mulheres tão potentes Nesse visual, na frente da roda gigante, com minério de ferro rolando aí, mostrando que a cidade está viva, está funcionando também Está pintando aqui, é um convite do consulado alemão, que me pediu para fazer esses 5 rostos, são 3 brasileiras e 2 alemãs E colocando aqui mais um pouquinho de arte na frente de um bom turístico como esse, que é a roda gigante Música Eu gosto muito de fazer tudo muito certinho, né? E fiquei matutando em casa como colocar as 5 personagens de uma maneira que cada uma tivesse seu destaque próprio E ao mesmo tempo destaque iguais Então tentei puxar cada uma para uma cor Eu acho importante a gente retratar mulheres que são exemplos E também acabar de ser uma certa maneira também virando exemplo para outras mulheres que queiram também participar Ou da arte, ou sei lá, do seu ofício de qualquer maneira E seguir em frente Nós mulheres podemos qualquer coisa e estamos aqui homenageando 5 delas Música 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 Música